Não me convidaram Não me ofereceram nenhum cigarro Fiquei na porta estacionando os carros Não me alegeram chefe de nada O meu cartão de crédito é uma navalha Responda depressa quem se acha certo Quem sabe de tudo o que é certo na vida Por que é que a cara feroz da mentira Nos pode trazer tanta felicidade Por que é que na hora da grande verdade As vezes o povo se esconde e se esquece Verdade Mentira Mentira Detalho Mentira 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 Mentira